Espero que esse mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje, é o vídeo do quartinho da Elisa Vitória que eu gravei pra vocês verem, tá bom? Então, esse vídeo eu tava gravando aqui na galeria de foto há uns dias atrás já. Não postei ele porque eu tava botando a telefona aqui em casa. O próximo vídeo que vem agora vai vir com a minha princesinha Elisa Vitória, tá bom? Já nasceu, tô aqui em casa bem com saúde, faz 500 dias que ela nasceu e tô aqui feliz, babando minha bebezinha, tá bom? É isso aí, fique tudo com Deus. Beijos! Vamos conhecer agora o quartinho de Elisa Vitória, que é a porta do meu quarto, ó. Aí eu vou entrar por aqui, aqui fica a minha cadeira, tem a minha alimentação, porque não cabe no quarto dela, vai ficar no meu quarto por enquanto. Aí aqui em cima ficou as fraldas descartáveis, há também um G e também um M. Separei alguns, coloquei no quarto dela já, na gaveta. Aí aqui tá assim, ó, tá aqui meu instrumento musical, porque minha sala falta de pintar ainda. Amanhã, se Deus quiser, eu boto pra fora, boto na sala, no caso do meu órgão, né, meu instrumento. E aqui é um banheiro, faltando terminar aí o banheiro, ó. O banheiro do quarto. Aqui aí na parede do meu quarto, ó, a cadeira. Aqui ficou um quadro. Esse nome aqui dela, Elisa Vitória, eu vou botar aqui na parede aqui em cima, porque o quarto dela não tem porta. Essa importa. Aí aqui é assim, ó, aqui eu botei três prateleiras, botei a decoração, ó, ali eu vou botar as fotos, a minha, com a Alexi, e a outra dela, quando eu nascer. Ali tem a boneca que ainda, ó, que ela ganhou, já rende flores. Ali eu vou ver o que eu faço ainda, ali em cima, e tá assim. Essa daqui é a cômoda de Elisa, olha que linda, branca, ela tem três gavetas, bem espaçosa, ela é. Aí eu comprei aqui também, ó, pra colocar cotonete, a gudão e a água morna, né, pra poder limpar o bumbum dela. E a bandeja, não tinha branca, não tinha rosa, eu comprei essa cor aqui, é tipo ouro-verdeo. Também fiz isso aqui, ó, pra trocar ela, trocador, e tá assim. A outra gaveta, eu arrumei do meu jeito, aí ficou assim, a primeira gavetinha aqui da cômoda. Coloquei aqui, ó, lenço umedecido, laço de cabelo, sabonete, colônia, muito cheiroso isso daqui, ó. Tá botecaro. Aqui ficou o talco, álcool em gel, álcool 70 aqui, ó. Aqui é uma pomada, também comprei só uma mesmo, de um pouco mais. Aqui ficou tesoura, termômetro, aqui ficou pente e escova, aqui tá meu teste de farmácia que eu fiz. Primeiro teste de farmácia que eu fiz, depositivo, durante 15 anos, esperando o filho. Aqui ficou o cotonete, pra limpar o imbigo, aqui é pra limpar o ouvido, né, eu acho que deve ser assim, ó, diferente. Aqui ficou o algodão, aqui é pra mim usar depois, que é principalmente para os seios. Isso. Aqui é uma cinta térmica, esse carro é cólica dela, né, ela usa. Isso aqui eu vou colocar na chamada, quando eu tiver maiozinha, não adendo. Aqui é a espetinha dela, aqui a espetinha dela, lindinha, né, olha que linda. Aqui é o soro do nasal, caso tu é gripada, usa isso aqui, ó. Aí ele veio isso aqui e veio o soro, fisiológico, pra sugar, né. É isso aí, aqui tá a gavetinha dela, a primeira gaveta tá assim. Agora é a segunda gaveta, ficou assim, ó. Algumas roupinhas dela tá aqui. Também o RN, de polezinho e calça, RN. Também o P, calça e também o P. Aqui acho que também é um, quando tiver quatro, três meses, não sei. É uma roupinha que eu ganhei meu colega. Aqui ficou coelho, toalha de banho, fralda de ombro e aqui ficou a de boca, fralda de boca. Tá assim, um pouquinho a roupa, mas é assim mesmo. Ó, o que eu vou comprando, né. Terceira gavetinha ficou assim, então. Bordei aqui essas coisas, pra poder usar as casas, precisa tirar leite. Lavar a mamadeira, mamadeira dela, comprei. Isso aqui é pra ouvir o coração bater, pra beber, botar na barriga. Aqui é um tapete, aqui é algodão. Ficou assim. Agora, agora aqui botei fralda nessa parte de cá. Fralda também é um M. E tá assim. Ficou a cômoda. Girando pro lado direito fica o berço, já montado. Pode só forrar, botar aqui esse berço, botar o mosqueteiro. Não faz isso agora, porque ainda tá longe, pra ganhar ela, no caso. Só que eu aperto, um dia antes eu faço isso. Desmontado, né. Olha o que eu comprei, um móbuli. Pra decorar a parte dela, o berço dela. Olha que lindo. Todos em tricô, acho, crochê, não sei. É um móbuli. Muito lindo. Aqui ficou o guarda-roupa dela. Olha que lindo. Branquinho também. Compreendendo com a conga. Vem duas gavetas, três portas. Aí ficou assim, dentro do guarda-roupa. Aí em cima ficou o kit bicho dela. Só vou tirar quando estiver perto dela, né. Aqui ficou aí a roupinha dela, ó. Alguns vestidinhos. Algum macacão assim aqui, ó. Aqui mais body. Eu deixei aqui pendurado. Olha que lindo essa calcinha que eu comprei. Bunda rica. É um short, tipo um shortzinho. Aqui ficou o lençol de berço. Mais fralda. Aqui. Aqui ficou mais toalha. Aqui ficou o sapato de belão. Olha que lindo que eu gostei. Olha isso que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Tudo lindo. Maravilhoso. Isso aqui é uma poceirinha que eu ganhei da prima dela. Isso aqui é cachecol. Isso aqui é o musqueteiro dela. Do berço. Aí aqui é a primeira gaveta do guarda-roupa. O filho tá vazia ainda, ó. Primeira gaveta tá vazia. Só com algumas coisinhas ainda. Mostra um pouco. Vou comprar uma coisa pra ela, né. Precisa. Isso aqui é uma bonha. Que é a vida da avó dela. Que linda. Luvinha, belinha. A segunda ficou assim, ó. Também tá vazia. Só com um lenço umedecido. Depois vou enchendo. De roupinha, sapatinho, tudo. Aí ficou assim. É um sonho ser realizado. Roupa de bebê na minha casa. Da minha filha. Elisa Vitória. Aqui é a terceira porta do guarda-roupa dela. Ficou assim. Tá aqui porque tá bem protegida por ela, né. Isso aqui é um cheirinho que eu comprei pra colocar no... No berço dela, no guarda-roupa. Dizem que é muito cheiroso. É cheiroso. Dizem que é testado, né. Não faz mal a criança. Isso aqui eu ganhei no colega minha. Deixei aqui a menor, né. R, N, E, P. E aqui tem uma zima ainda. Então, assim. Aqui tá a cocina dela. No quarto dela. É um branco com cinza. Eu fiz. Aqui tá a bolsa de costa. Bolsa que eu fico pra levar pra hospital. Maternidade. A linha mala já feita já. A minha dela tá feita. Então, assim, ó. Tudo prontinho. Gira, 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 gira. Não é isso? Guarda-roupa. E é isso. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo pequeno. Mas foi feito com muito carinho pra vocês. Vê o quarto dela, Elisa Vitória. Tô muito feliz. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like. Comentar. Compartilhar. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.